Uma casa teve dois cômodos destruídos pelo fogo no sábado em Muriaé, na zona da Mata Mineira. As chamas atingiram o quarto e a cozinha do imóvel que fica no bairro Barra. Moradores e vizinhos tentaram apagar o incêndio. A fumaça dificultou os trabalhos e o corpo de bombeiros foi chamado. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. Olha o fumaceiro danado, hein? Olha lá, fumaceiro danado ali queimou o cômodo, dois cômodos da casa, pretejou tudo, virou carvão, fora o cheiro de fumaça, mas o importante é que ninguém ficou ferido.